Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e no programa de hoje nós estamos recebendo representantes do movimento Superação, você conhece? Sim, pois esse movimento é formado há pouco mais de 10 anos, reúne jovens, pessoas, adultos, com ou sem deficiência e com o objetivo de promover a defesa dos direitos humanos e do exercício da cidadania das pessoas com deficiência e sobre esse assunto e sobre os eventos que eles estão realizando aqui em Porto Alegre neste final de semana nós vamos falar no programa de hoje. Conosco está a coordenadora do movimento aqui no Rio Grande do Sul, a Ilsa Sensi Ilsa Sensi, desculpe Ilsa, eu escrevi certo e aqui errei e também o assessor de assuntos institucionais da FADERGS, que é a instituição que é parceira neste movimento o Dilceu Júnior, deixa eu dar boa noite, boas-vindas Júnior Boa noite Ilsa, sejam bem-vindos Obrigada, é um prazer estar aqui Deixa eu lembrar só no começo do programa, você já acessou a nossa página no Facebook? Então vai lá, facebook.com.br, cidadania.tv Vai lá, acessa a página do Cidadania, acompanhe os assuntos que nós estamos realizando aqui no programa que a gente apresenta aqui no programa Sugira assuntos também, outros assuntos, ou então participe do programa agora ao vivo com a sua pergunta ou então através do telefone 3230, 1530 também você pode fazer essa interatividade Como é que surgiu esse movimento, esse movimento superação, como é que surgiu? Então, o movimento superação tem 10 anos, né? Ele iniciou em 2002, 2003 em São Paulo O nosso presidente da ONG, o Billy, ele reuniu os jovens, as pessoas que tinham necessidades ou não que tinham vontade de lutar a favor dos nossos direitos, das nossas participações E reuniu e foi vindo, assim, em decorrer de cada ano a gente se reúne em toda a capital, toda a cidade Cada data do ano tem uma capital, né? Do Brasil Porto Alegre sempre no mês de outubro? Não, assim, como é a quarta edição esse ano e eu estou coordenando, então eu escolhi o 20 de outubro porque estava mais quente, menos chuva, um dia mais bonito Tá garantido e parece que vai fazer bem bacana, né? Ai, graças a Deus E a gente reúne o pessoal, as entidades, né? Esse domingo a gente vai fazer diferente, né? Geralmente era só uma passeata, né? Com um show, esse ano a gente vai estar lá desde as 10 da manhã na concentração no Parque da Redenção, no Espelho d'Água Com o pessoal, a gente vai ter um CTG que vai estar ali com a gente, marrando, né? Curtindo o domingo E aí a gente vai reunir o pessoal com alguns shows, iniciando 11 horas a gente começa a chamar pra concentração, pra sair a passeata No Espelho d'Água ali, dá uma volta No Espelho d'Água No Espelho d'Água Onde a gente faz a nossa característica luta, né? Que é o movimento de superação tem como objetivo sensibilizar Sensibilizar o poder público, sensibilizar as pessoas que estão por aí Que andam na rua e não nos enxergam Sensibilizar aquele logista que tem uma loja que não tem... Que não arrumou a calçada, que não tem rampa Que não tem buraco na calçada E que vocês podem consumir, poderiam estar muito bem lá na loja, né? Aproveitando também Pois é, então é muito importante a gente estar aqui e mostrar, né? Pra todo mundo, né? Que a gente tem garra pra estar nessa luta E mostrar que a gente precisa, assim, do apoio de cada um A gente tá te acompanhando Tu estás falando, a gente tá acompanhando o movimento em outras cidades Agora Rio de Janeiro, que foi agora no começo, né? Do ano? Sim, sim, foi dia 22 de setembro Ah, eu pensei que tinha sido mais no começo do ano Não, não, é que cada capital tem o seu dia, né? Onde ela é originária, que é São Paulo, ela tem 3 de dezembro Que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Tá certo Vamos botar aqui agora o Júnior na conversa também Como é que é o trabalho que tu desenvolves na FADER Junto, assim, a... Ah, e esse trabalho maior de conscientização? Como é que é feito? E depois o teu envolvimento, né? Com a passeata também Claro Em primeiro lugar, assim, pra nós é uma grande alegria estar aqui novamente, né? Junto com a senhora e com os demais telespectadores que estão nos assistindo aqui nesse horário E dizer, assim, que o meu envolvimento dentro do trabalho Dentro das relações institucionais da FADER É um setor muito importante pra nós, né? Porque é um setor onde a gente tem uma relação direta com as entidades Com as instituições de pessoas com deficiência em todo o estado do Rio Grande do Sul Não somente em Porto Alegre, né? E não somente cadeirantes, né? E não somente cadeirantes, né? A gente trabalha com todas as áreas de deficiência, né? E uma das coisas que a gente, assim, acontece muito no interior, que tá acontecendo São os fóruns permanentes de política pública para as pessoas com deficiência, né? E altas habilidades em todo o estado, né? Então a gente procura fazer isso Então durante todo o ano a gente tem essa atividade, né? Então o departamento, a gente procura trabalhar isso, né? Assessorando as prefeituras em relação às políticas públicas Então lá no setor trabalhei eu e mais três colegas, né? E as nossas colegas são empenhadas nesse trabalho também, né? Até queria dar um abraço para nossas colegas lá Que estão nos assistindo no momento, né? E dizer assim que é muito importante o trabalho da FADER nesse processo, né? Porque é uma instituição única em todo o Brasil Que faz um tipo de trabalho assim Levando essa política, levando essa ação para todos os municípios do Rio Grande O que que, por exemplo, cada ano, não sei, mas assim, em algum momento Claro, vocês têm as conquistas, isso é feito de conquistas, às vezes um pouco de recuo Mas o que que hoje tá palpitando mais, assim? O que que se discute, que se debate mais na área de vocês E que tem que alertar as autoridades, que tem que alertar até a população? Tem alguma coisa que tenha um... Eu acho que é a importância de construir, né? E respeitar a convenção da ONU, né? A carta da ONU, que é a convenção da pessoa com deficiência, né? Eu estive numa conferência nacional, né? O ano passado, em Brasília E a gente discutiu muita proposta Então tem muita coisa boa vindo Mas tem muita fiscalização a ser feita ainda Então é bom a gente... Então, basicamente, a fiscalização A fiscalização Claro que é uma conscientização de todos As pessoas, às vezes, têm pouca informação também, né? Isso Sensibilizar as pessoas, né? Do uso dessa convenção de pessoas com deficiência Porque é importante, né? Nós temos ali o nosso direito, né? E quando uma pessoa não respeita o nosso direito É como um crime, né? A gente é discriminado, né? A gente se sente longe da sociedade, né? Em vez da gente podia estar fazendo tanta coisa boa por aí, né? Interagindo com tanta coisa, claro Interagindo, fazendo coisas boas, propostas boas Contribuindo com tantas coisas Sim Contribuindo É importante Gente, a gente já continua Mas eu vou convidar vocês Para acompanhar o comentário da Mariana Baiali Que já está aqui E hoje ela destaca a sua... A tua fala é sobre acessibilidade, né? Também sobre acessibilidade Boa noite, convidados Exatamente, Helena Hoje eu trago um assunto que a gente já comentou aqui Que é o trabalho da Fundação Dorina Novil para cegos Eles têm um trabalho que desenvolvem a Biblioteca Circulante É uma biblioteca que distribui livros acessíveis Para pessoas em todo o Brasil Pessoas com deficiência visual Eles têm audiolivros, né? Então eles distribuem, enviam pelo correio E as pessoas recebem E recebem gratuitamente E agora a Fundação Dorina Ela está ampliando a sua capacidade de produção de livros Dois estúdios foram reformados Então eles estão ampliando a produção desses audiolivros E também de projetos com audiodescrição O que vai beneficiar pessoas em todo o Brasil Eles produzem mensalmente cerca de 30 títulos E essa capacidade vai poder aumentar E isso é muito importante Porque muitas vezes as pessoas que têm baixa visão Que são cegas Elas não têm aquele domínio às vezes do sistema Braille Desde a infância E o audiolivro vem a beneficiar muito E ajudar muitas pessoas Então quem tiver interesse Quiser fazer o cadastro junto à Fundação Dorina O site é www.fundacaldorina.org.br Fica aí a sugestão Para os nossos espectadores É certo, Mariana Para falar em livros Agora no fim do mês Nós temos a Feira do Livro em Porto Alegre Mas também tem a Feira do Livro em Novo Hamburgo Em Novo Hamburgo já está acontecendo Exatamente Em Novo Hamburgo é a 32ª edição da Feira do Livro E ela segue até esse domingo E um dos estandes lá se chama Espaço da Inclusão Eles estão reunindo É um estande organizado pela Prefeitura E reúne diversas entidades Que representam pessoas com deficiências Tem ali a Leme, a Pai, a Adefs, a Deves, a FAD21 Várias entidades que representam pessoas com deficiência visual Pessoas surdas com deficiências físicas Enfim, todas essas instituições estão ali reunidas E as pessoas que circulam pela Feira do Livro Vão poder passar ali Buscar informações sobre as entidades Conhecer o trabalho delas Buscar folders, material informativo Todo tipo de coisa É também um ponto de encontro ali na Feira do Livro É o espaço da inclusão E a gente espera que um dia nesse espaço não seja necessário Que todos os espaços possam ter essa inclusão já de forma plena E que todo mundo circule por todos os espaços Não apenas na Feira do Livro Mas em qualquer lugar, nas cidades E que não somente a Fundação Dorina também Que muitas outras também Sim, muitas entidades trabalham Possam disponibilizar áudio, livros e tudo E se discutir muito mais Com certeza, então está aí E desejo um bom Compartilhar cultura, né? Porque como a gente diz aqui na Fundação, aqui na TVA A cultura muda sua vida Com certeza, e o acesso ao livro, a literatura é fundamental Tem que ser universal Tá certo Mariana, obrigada, bom fim de semana Igualmente, estarei lá no movimento